A minha pergunta é... Mudanças na relação entre trabalhadores e empregados criou um novo ambiente de negócios e trabalho no país. Será que eles estão surtindo o efeito esperado, que era a intenção dos idealizadores dessa reforma? Como é que inclusive os pequenos empreendedores podem se valer dessas novas normas para também aproveitar e transformarem a sua intenção em empreender num sonho a ser realizado? Nós estamos recebendo aqui no Jornal do Piauí o doutor Adriano Januzzi, ele que é mestre e é doutorando em Direito Empresarial e está conosco aqui para responder a estas e outras questões. Doutor Adriano Januzzi, antes de mais nada, boa tarde. Obrigado por atender o nosso convite. A reforma trabalhista, tal como ela saiu do papel, ela resolve boa parte dos problemas e melhora o ambiente, principalmente das empresas, para contratar mais, para reduzir gastos e garantir mais empregos? Sim. Vamos falar os pilares da reforma trabalhista, bem como também da nova lei de terceirização. São pilares que estão lastreados na segurança jurídica, numa maior negociação através do fortalecimento das entidades sindicais, o que se denomina uma tendência mundial de frexi-regulamentação. houve a flexibilização de uma legislação, que a base dela foi em 1943, num outro cenário, que era um cenário diferente dos novos tempos que a gente está vivendo. Então, dentro desse cenário, ela possibilita também um maior poder de negociação entre o empregado e a empresa através das próprias negociações com as entidades sindicais. Ela também permite, inclusive com a nova lei de terceirização, o desenvolvimento do microempreendedorismo, porque surgem novas oportunidades de negócios nas figuras de terceirização. Hoje, uma empresa, ela pode terceirizar todas as suas atividades, inclusive a sua atividade fim. Ou seja, dá aqui um exemplo para que as pessoas em casa possam entender. O dono de um hospital, ele não terceiriza mais só o serviço de limpeza? Ele pode terceirizar também os médicos? Sim. Os médicos podem ser terceirizados? Sim. Eles podem terceirizar os médicos através de... Seria atividade fim, né? Sim, atividade fim. Através de uma cooperativa de médicos, ao desenvolvimento do cooperativismo no Brasil, inclusive que é uma recomendação da OIT, através da recomendação do 193, e outras várias modalidades de pequenos empresários que podem terceirizar setores específicos. Vamos falar de um hospital, vamos falar de uma... De uma outra empresa, outro tipo de atividade que é uma fragmentação, uma externalização de toda a cadeia de produção. E com isso, fazem surgir o quê? Novas empresas que se tornam microempreendedores. É como se ali surgisse em torno dela várias outras empresas. Várias outras empresas. Nessa perspectiva, você acha que abre novas possibilidades? Sim. Para o empreguesário, o empregador, ele tem mais segurança jurídica, que ele pode haver maior número de investimentos. Também facilita o capital internacional fazer o investimento no país, porque existe uma pulverização maior de atividades. Agora, muita gente está questionando, é a fragilidade da relação do ponto de vista do empregado. O Ministério Público do Trabalho reagiu à reforma trabalhista. Como é que o empregado, e eu já quero que o senhor jogue um outro olhar sobre isso, como é que o empregado pode se aproveitar desse novo cenário para trazer para si benefícios? Bom, um dos objetivos da reforma foi garantir uma segurança mínima ao trabalhador. Vamos falar, os direitos constitucionais, os direitos básicos do trabalhador, que estão no artigo 7º da Constituição, não foram em nada alterados. E os direitos permanecem no mesmo grau para eles. O que o trabalhador tem a segurança hoje é de um poder maior de negociação na empresa, onde ele também tem a sua manifestação de vontade e tem a atividade sindical para poder dar a garantia. Vamos te dar um exemplo. Nos grandes centros, às vezes o trabalhador quer fazer meia hora de almoço e, ao mesmo tempo, ele quer sair meia hora mais cedo ou chegar meia hora mais tarde na empresa. O que há é possível uma negociação entre empresa e empregado. Anteriormente não se podia, através, agora com a reforma trabalhista, através da negociação com o sindicato, pode ser estabelecida essa cláusula. Isso, então, é um ponto de comunicação maior entre empresa e empregado. Nesse universo de custos, desse universo de pesos para as empresas, existe a discussão da possibilidade de uma reforma tributária, ou a necessidade de uma reforma tributária. Eu sei que o senhor também é especialista em direito empresarial, é um especialista em direito empresarial. Os tributos ainda são o maior peso que as empresas precisam carregar e andam contra o desenvolvimento? Sim. O custo Brasil tributário é um dos maiores e tem um outro fator que é a insegurança jurídica. A gente tem várias decisões nos últimos meses do Supremo, dando uma maior segurança jurídica, inclusive a classe empresarial. Então, essa instabilidade nas questões tributárias, uma legislação muito complexa, como era a legislação trabalhista, ela dificulta o gerenciamento e isso cria um cenário de insegurança. Então, a reforma tributária, para que haja uma, vamos falar, uma simplificação da própria legislação tributária, para que ela possa ser cumprida com maior efetividade. Esse que é um dos pilares. Eu queria agradecê-lo, doutor Adriano Januzzi, mestre e doutorando em direito empresarial. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.